E esses foram os resultados das campanhas de anúncios da minha marca de roupas no mês passado. Aqui no Meta Ads a gente investiu R$16 mil, quase R$17 mil, para vender R$85 mil em venda no nosso site. Aqui no Google Ads a gente investiu um pouco mais do que o mês passado, R$2.700, para vender quase R$21 mil no nosso site. E o Pinterest Ads aqui por último, R$141 investido para vender R$3.400 no nosso site. Nesse vídeo eu vou te mostrar toda a análise que eu vou fazer dessas campanhas e também otimizações que eu vou fazer em cada uma delas. Se você gosta que eu faça esse tipo de vídeo, já deixa um like e se inscreve no canal aqui. Bora! Começando aqui já o vídeo, sem nenhuma enrolação, já abri a minha planilha aqui que eu controlo os resultados de marketing da minha marca de roupas. Caso você não tenha uma planilha como essa, ou uma planilha que você coloca os resultados dos meses para você ir acompanhando e comparando um mês com o outro, eu recomendo que você faça esse tipo de planilha. Caso você seja aluno do Marca do Zero Academy, você já tem acesso a essa, você vai poder começar já a usar essa planilha. Mas de qualquer forma, você tem que ter um lugar para colocar esses dados e colocar esse histórico também. E colocar essas informações que eu coloquei aqui, por exemplo, eu deixo aqui como comentários. O que eu botei aqui no mês de fevereiro? Vários dias com tamanhos e cores faltando. O que isso significa? Teve vários dias aqui no mês passado, que foi fevereiro, que faltou várias cores e tamanhos no nosso estoque. Então, dessa maneira, isso acaba prejudicando a nossa taxa de conversão no nosso e-commerce. Tanto é que se a gente olhar aqui, comparando a taxa de conversão dos meses anteriores, a gente consegue ver que a taxa era maior. E no mês de fevereiro, ela caiu para 0,85%. Óbvio, não tem como saber exatamente um motivo exato, pode ser vários motivos em conjunto. Mas o principal motivo dessa queda de conversão aqui, com certeza absoluta, foi a falta de tamanho de estoque e de cor aqui no nosso e-commerce. Porque o que acontece? O cliente chega aqui na nossa loja online, ele clica lá no anúncio, se interessa, ele toma a decisão de realmente realizar a compra. Ele pensa, não, agora eu vou entrar aqui e vou comprar. Entra no kit aqui, ele chega, escolhe o tamanho dele, no caso que é o tamanho M, e aparece aqui como esgotado. E aí o que acontece? Ele pensa, pô, depois eu compro, vou deixar para depois, ou vou pedir de outra marca. Então, ele acaba comprando de outra marca, ou deixa para comprar depois. E muitas das vezes, ele acaba nem comprando depois. Quando ele toma essa decisão de comprar e não tem o produto, ele deixa para depois. E isso prejudica muito as nossas vendas. A gente está sem o estoque dessa peça cinza aqui, que é a do meio, que é essa daqui. Ela está em falta, acabou atrasando o nosso fornecedor ali que faz o tingimento. Então, a gente está sem ela em estoque. Isso que a gente está agora já em março. Mas em fevereiro, isso aconteceu diversas vezes com várias cores e vários tamanhos. Então, por isso que deu uma piorada aqui o nosso resultado em anúncios. Se a gente for ver aqui o nosso ROAS geral, que está aqui embaixo, que é o retorno geral do investimento, com base no que a gente vendeu, a gente vinha com 5,37, 5,73 e aqui foi 5,15. Foi o menor desses últimos três meses. O que isso significa? Se a gente multiplicar esse R$20.600 aqui que foi investido em marketing por 5,15, a gente acha esses R$106.000 que a gente vendeu no mês de fevereiro. Então, fazendo essa conta, a gente sabe o nosso ROAS. E o ROAS é um ótimo indicador para você saber se o teu marketing está indo bem ou não. Quanto menor for o seu ROAS, pior está sendo o seu marketing. Então, se ele está abaixo de 3, por exemplo, não é um retorno tão bom assim. Recomendo que você reveja o marketing que você está fazendo, tanto com o tráfego pago, quanto com o conteúdo que você está criando para a tua marca. Tanto com influenciadores também que você está fechando. Porque o ideal é você melhorar esse resultado. Eu não gosto de ficar abaixo de 5 aqui, porque isso vai comer muito a minha margem de lucro lá no final. Então, a ideia é sempre ter um ROAS o maior possível. Mas, nesse mês, não teve como a gente aumentar ele por conta dessa falta de estoque. Então, aqui no Facebook Ads, no Meta Ads, agora é o nome correto, a gente investiu R$16.900 para vender R$85.000 no mês passado. A gente pode fazer uma análise rápida aqui das campanhas. Teve um criativo novo que eu comecei a rodar, que foi essa daqui, dessa campanha primeira aqui. A gente bateu um ROAS de 7,66. Na minha visão, um ROAS muito bom. Eu deixei distribuído aqui em dois conjuntos. Um, ele aparece somente para público frio, que são públicos semelhantes dos nossos clientes aqui em cima. Isso significa que eu pedi para o Meta Ads achar pessoas parecidas com as pessoas que já compraram com a gente, com base no que cada cliente gastou também. Então, ele olha os clientes que mais gastaram com a gente e acha pessoas parecidas para mostrar os nossos anúncios. E aqui embaixo, eu estou anunciando para pessoas que acessaram o meu site nos últimos 180 dias, quem se envolveu com o meu Instagram no último ano, quem é meu cliente e quem jogou a roleta que aparece no meu site. Quando você entra na primeira vez lá, parece que precisa jogar uma roleta e aí eu coleto o e-mail dessas pessoas. Então, por exemplo, se você entrar aqui no meu site, vamos entrar aqui na WNC Store Produtos, vamos rodar um pouquinho aqui, vamos aceitar os cookies e aí ele vai aparecer uma roleta para você, tá? Que provavelmente vai ser daqui a pouco. Pronto, apareceu. Está afim de ganhar um desconto exclusivo? Estou dentro. Para jogar, você tem que deixar o teu e-mail. E deixando o teu e-mail aqui, eu consigo fazer um remarketing para essas pessoas aqui, criar um público personalizado aqui no MetaEdge para eu reimpactar essas pessoas. Essas pessoas são importantes porque elas entraram no meu site, demonstraram interesse realmente em comprar, porque elas quiseram um desconto. Então, faz total sentido eu reimpactar elas para elas voltarem aqui a comprar comigo. Um problema que a gente tem muito grande em loja online, são pessoas que entram na nossa loja online e a gente não consegue reimpactar elas de maneira nenhuma. De certa maneira, a gente está criando conteúdo ou está criando anúncio para levar as pessoas para a nossa loja online e a ideia é que elas comprem. Mas muitas pessoas acabam não comprando nessa primeira vez. Então, a ideia é sempre você reimpactar essas pessoas e fazer um remarketing de alguma forma. Essa captação de e-mail aqui através da roleta é uma dessas maneiras, porque a gente pega o e-mail da pessoa e pode reimpactar ela aqui através de anúncio. A gente faz campanha de e-mail marketing também. Tem uma série de ações que a gente vai poder fazer com base ali no e-mail que a gente coletou dessas pessoas. Então, o criativo novo que eu coloquei para rodar, vamos colocar ele aqui para vocês assistirem, para vocês saberem o que eu estou falando. Esse criativo aqui eu peguei de referência de um outro anúncio que eu vi, era num setor de panela, uma propaganda de panela, mas eu falei, pô, legal a cópia, legal o modelo, eu vou adaptar para a identidade aqui da WNCI e vou criar esse anúncio. O anúncio é esse aqui. Essa foi a pior compra que eu já vi. Eu sempre vejo essas camisetas prometendo o maior conforto, que não vai encolher nada depois de lavar ou colocar na secadora. Resolvi comprar um kit logo com cinco peças, uma de cada cor, para ver se é difícil mesmo. Agora eu não consigo parar de usar essas camisetas, porque essas desgramas são confortáveis demais. E depois de ter lavado e colocado na secadora, elas não encolheram absolutamente nada. Além de serem lisas, comida muito fácil. Com qualquer aluno que tem tamanho P até o dia 2, a modelagem é oversize e maior do tradicional. Estiloso é demais. Eu estou usando para trabalhar, para ficar em casa, para dar rolê para qualquer coisa. Se ficar em dúvida de qual tamanho usar, manda só um rio e peso para a gente, e a gente recomenda o tamanho certo para você. Essa foi a última, o último criativo que a gente colocou para rodar. Ele está funcionando muito bem. Você vê que começa com uma contradição ali no começo, né? Eu falo que foi a pior compra, mas depois eu falo que na verdade foi a pior, porque agora eu só quero usar essas camisetas. Então fica um negócio que chama a atenção e prende as pessoas no começo do criativo, né? Se você coloca um criativo para rodar, e ele não fica tão chamativo, tão atrativo no começo, as pessoas não vão se interessar por ele, vão acabar nem assistindo o teu criativo, vão pular o seu anúncio. E como consequência, você não vai ter resultado. Então é importantíssimo que você tenha muitas referências de criativos para criar o seu anúncio, tá? Eu vejo muita gente que cria ali algumas imagens de modelos usando as peças e colocam uma música em cima. Só que quando você coloca uma música em cima, você perde a oportunidade de contar a história do seu produto, de falar o diferencial dele, de passar qualquer coisa que você queira passar do seu produto naquele vídeo. Então colocar uma narração por cima, igual eu fiz aqui, é um diferencial muito grande. Eu vejo que criativos que tem somente uma musiquinha com os modelos usando, performam muito pior do que quando você tem o modelo usando, igual eu estava aqui, e você coloca uma narração, uma história do seu produto em cima, o diferencial dele, condições de pagamento, ou até mesmo coloca uma chamada, igual eu coloquei aqui no final, do tipo, me manda a sua altura e seu peso caso você fique na dúvida, que a gente vai te ajudar a escolher. Isso acontece muito também, às vezes a pessoa chega lá na nossa loja online e não sabe qual tamanho escolher. E aí quando ela entra nessa encruzilhada de não saber qual tamanho escolher, ela tem que tomar uma decisão, ela não quer tomar aquela decisão agora, ela pensa depois eu tomo, depois eu vejo, depois eu olho a tabela de medidas e acaba nunca mais olhando. Então quando você pede para a pessoa mandar altura e peso, ela delega essa decisão para você, você que vai escolher para ela. Então você vai lá e indica realmente o tamanho correto, e aí ela vai ter maior chance de finalizar a compra. Então esse aqui foi um dos criativos. Está rodando muito bem, 7,66. Dá até para a gente aumentar o orçamento aqui dessa campanha, que hoje está em R$250. Eu só vou esperar meu estoque ficar 100% completo para eu realmente aumentar esse ROAS aqui dessa campanha. Porque se ele está dando ROAS 7,66 com alguns tamanhos faltando, quando o estoque estiver tudo certo, eu tenho certeza que ele vai trazer um resultado ainda melhor. Aqui embaixo a gente tem uma outra, que era um criativo de influenciadores, que acabou performando bem mal no mês passado, então por isso que eu reduzia o orçamento para R$12,00, deixei o mínimo possível. Aqui no vídeo narrado, Oversize, de novembro, esse vídeo aqui está funcionando ainda, o ROAS está 5, então deixei uma verba considerável aqui, de R$150,00 por enquanto. Carrossel de compra, isso aqui tinha dado um resultado bem pior no mês anterior, e aí eu deixo um valor mínimo aqui mesmo, mais um criativo para aparecer para as pessoas. E aqui a gente tem esse vídeo aqui, que é vídeo narrado Oversize Compra, que é um que está rodando, sei lá, deve fazer uns seis, sete, oito meses já que está rodando esse criativo. E aqui a gente começa a ver que ele já começa a ter uma caída. Antes o ROAS dele era oito, foi para seis, foi para cinco, e agora está 3,44. Aí eu fiz o quê? Diminuí a verba dele, mas por enquanto ainda não tirei. Então olha o período que eu usei esse criativo, foi seis, sete, oito meses que eu acertei esse criativo, ele me trouxe muito resultado, eu espremi ele até o final, até que chegou a hora que ele parou de trazer o resultado, e caiu aqui para 3,44 ROAS, então eu abaixei a verba também. Se continuar ruim, daqui a pouco eu desativo ele. Aqui a gente tem o kit Oversize Compra, esse aqui é aquele criativo que é uma foto, um criativo estático. Enfim, aqui está aparecendo o quadrado, mas tem outras informações aqui em cima e aqui embaixo também, a gente até coloca o preço. Mas isso aqui é uma foto simples, é um criativo que estava trazendo um resultado legal para a gente também. Aqui ele caiu para o ROAS 4, mas por que caiu para o ROAS 4? Porque estava faltando tamanho e cor lá no meu e-commerce, então por isso que está caindo, porque esse criativo aqui é focado em kits mesmo. Não vou diminuir tanto a verba, diminui um pouco, estava mais, agora deixei 60, mas quando repor o meu estoque e ele ficar completo, eu vou aumentar de volta essa campanha. E aqui são catálogos de produto, um de remarketing e um de compra. Aqui vocês conseguem ver que o remarketing sempre vai ter o ROAS maior, porque é sempre para pessoas que já conhecem a gente. Então o remarketing sempre vai ter o ROAS maior. Isso aqui é um resumo das campanhas aqui do MetaAds, mas o principal ponto aqui é você sempre ter a grade cheia para vender, sempre ter todas as cores e todos os tamanhos para vender aí no seu e-commerce, na sua loja online da sua marca. E por isso que a produção otimizada é uma ótima opção para isso, porque você vai trabalhar com peças lisas no teu estoque, não é com coleção, não é com estampas limitadas. Você até pode fazer isso em alguns produtos selecionados, mas você não vai fazer isso com o carro-chefe, com o produto que vai sustentar a sua marca, que vai alavancar ela. Eu falo bastante sobre isso. Para você não depender de coleção e também não depender de ter estoque encalhado. Esse é o principal método aqui da produção otimizada. Daí você me pergunta, mas com o teu método eu não vou poder fazer edições limitadas ou lançamentos de drop e tudo mais? Sim, você pode. Só que você tem que saber muito bem quais são os seus produtos carro-chefe que vão levantar a sua marca e que vão fazer você escalar. Toda marca tem o seu produto carro-chefe que vai explodir de venda. E aí depois você pode ir lançando essas edições limitadas ou drops, ou às vezes até um produto um pouco mais elaborado, mas para posicionamento de marca mesmo, porque não é o que vai trazer o resultado financeiro para a sua marca. É mais para você às vezes produzir um produto premium, uma jaqueta especial, com uma collab, com uma outra marca. E aí você vai fazendo isso aí para posicionamento de marca. Mas não para trazer ali o resultado financeiro do dia a dia que a sua marca precisa. Então por isso que a produção otimizada é muito importante. E a ideia é realmente que não falte estoque. No nosso caso aqui está vendendo muito bem. E também os nossos fornecedores acabaram atrasando um pouco a entrega. Então por isso que acabou faltando estoque. No nosso caso foi um problema bom porque vendeu tudo. Não foi um problema ruim do tipo estoque encalhado ou algo nesse sentido. Então dos problemas nossos não é um problema tão sério. Mas ao mesmo tempo a gente poderia ter um resultado muito melhor aqui no meta-ed no tráfego pago. Poderia ter faturado bem mais do mês passado se os nossos estoques estivessem cheios. Aqui no Google Ads vocês podem ver que a gente foi aumentando as verbas ao longo dos meses. Antes a gente investiu 1.400 em dezembro, janeiro 2.300 e aqui em fevereiro foi 2.700. Então repara como o Ruas vai diminuindo. Está vendo? Antes o Ruas estava 17 porque a gente estava investindo 1.400 e aí conforme a gente vai aumentando o Ruas vai baixando. Até que chega numa hora que não tem mais como a gente aumentar porque se aumentar mais o Ruas fica abaixo do nosso Ruas ideal para trazer lucro para a marca. E aqui a gente consegue ver as campanhas de sempre que eu estou rodando. É uma de Performance Max e uma de pesquisa de palavra-chave. A Performance Max trouxe aqui 5,5 para a gente no mês passado bem semelhante às campanhas de conversão do MetaEdge então está dentro do que a gente espera. E aqui a pesquisa de palavra-chave aquela campanha de pesquisa para quando alguém pesquisa WNC aqui no Google para a gente aparecer com a nossa campanha aqui em primeiro lugar. Já aparece aqui já como eu estou logado pela conta que eu faço anúncio ele já aparece dessa maneira aqui. Mas caso você pesquisasse na guia anônima ele apareceria dessa maneira aqui. Loja online da WNC compra online de modo streetwear com camisetas básicas e oversize. Enfim e aqui embaixo já tem o nosso e-commerce mesmo resultado orgânico. Mas é super importante a gente ter esse anúncio aqui para aparecer por primeiro sempre quando alguém pesquisar a gente no Google. Além disso tem o Pinterest Ads aqui também que como eu falei no último vídeo a ideia não é a gente escalar as vendas através do Pinterest Ads mas a gente ter mais um ponto de contato com os nossos clientes aqui através deles. Por quê? Porque eu tenho a tag do Pinterest Ads instalado aqui no meu site e ele identifica todo mundo que acessa o meu site e quem compra, quem não compra. E aqui no Pinterest Ads eu crio uma campanha focada para aparecer para essas pessoas que já acessaram o meu site que me conhecem um público quente para eu estar aparecendo para elas para elas irem lá e finalizarem a compra. Ainda mais o Pinterest que é uma ferramenta que as pessoas usam para buscar inspiração de look. Então eu vejo que é importante a gente estar lá presente também. E aqui a gente investiu R$141,00 no mês passado para vender R$3.400,00 no nosso e-commerce. Além disso, tem o planejamento também desse mês de começar a fazer mais ações com influenciadores. No mês anterior a gente fez somente com um influenciador em dezembro e novembro do mês do ano passado a gente fez mais ações e agora eu estou começando a selecionar novos influenciadores também vou focar muito em campanhas de stories com esses influenciadores e a ideia é a gente alavancando cada vez mais as nossas vendas. Claro, a gente tem que estar com o estoque cheio ali também senão não adianta ficar fazendo campanha com o influenciador mas a ideia é alavancando tanto o tráfego pago quanto os influenciadores em conjunto e também fazendo conteúdo orgânico lá no nosso Instagram porque isso vai ser importantíssimo para a gente alavancar resultado. Se você quer aprender tudo isso aqui que eu estou te passando no detalhe é justamente o que eu ensino dentro do Marca do Zero Academy como que você vai poder fazer uma produção otimizada como que você vai criar um e-commerce da maneira correta como que você vai criar anúncios da maneira correta como que você vai poder fechar com influenciadores e fazer um controle ali da planilha acompanhamento com esses influenciadores tudo isso aqui dentro do Marca do Zero Academy então eu falo de produção de estampa como que você vai poder registrar a sua marca como que você vai poder usar uma estratégia de branding para a sua marca como que você vai criar a loja online da maneira correta muita gente não sabe mas se você não criar a sua loja online da maneira correta não adianta se fazer tráfego pago para ela se ela não estiver certa e aqui eu te dou um passo a passo um checklist de tudo que você tem que fazer na tua loja online para que ela tenha uma taxa de conversão boa e que você venda também vou te ensinar a fazer conteúdo para a sua marca como criar as campanhas aqui do Meta Ads da maneira correta como eu crio e as que eu mostro aqui para vocês nesse vídeo como fazer também as campanhas de Google Ads e também influenciadores além disso vocês vão ter acesso também ao grupo de WhatsApp de alunos lá a gente faz muito networking troca várias informações estratégias indicação de fornecedor e tem alguns bônus também que vocês vão acabar recebendo um deles é a lista de fornecedores com mais de 100 fornecedores por todo o Brasil além de vários outros vocês vão ter também ficha técnica mocap planilha de custo financeira e grade para gerenciar a sua marca de tempos em tempos eu abro novas turmas para entrar na lista de espera e ter uma condição especial uma nova turma você vem aqui entrar na lista de espera você vai ser muito bem-vindo nesse vídeo aqui era isso se você não deixou o like no vídeo e ainda deixa o like aqui agora se inscreve no canal e até o próximo vídeo vamos que vamos tchau tchau